levar a salvação, desde Adão, até o tempo dele, assim toda a humanidade, pode experimentar em todos os tempos, em todos os lugares, a redenção, porquê? Porque não há salvação fora de Jesus Cristo, São Pedro disse, Atos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12, não nos foi dado, debaixo do céu, um outro nome, no qual nós tenhamos salvação, não há, o próprio Jesus disse, na Santa Ceia, ninguém vai ao Pai, senão por mim, ninguém vai ao Pai, senão por mim, não há salvação fora de Jesus Cristo, o que que é uma falsa religião? O que que é uma falsa doutrina? Quem é o falso profeta? É aquela religião, aquela doutrina, aquele pregador que ensina que existe salvação sem Jesus Cristo, esqueça, não há salvação fora de Jesus Cristo, e porquê não há salvação fora de Jesus Cristo? Eu gostaria de explicar isso, é exatamente porquê que Jesus é ao mesmo tempo, homem e Deus, e a igreja teve que enfrentar sete séculos de heresias, que ou negavam a divindade de Jesus, ou negavam a humanidade de Jesus, e a igreja teve que lutar contra todas as heresias, para garantir a verdade, que Jesus é verdadeiramente homem, e verdadeiramente Deus, porquê? Porque entre o homem, a humanidade e Deus, havia uma ponte, claro, isso aqui é uma imagem que estou colocando, o pecado original derrubou essa ponte, ninguém mais pôde passar de Deus para o homem, de o homem para Deus, a ponte caiu com o pecado original, Jesus veio ser a nova ponte, por isso que a gente chama de sumo pontífice, pontífice, pontífice vem de ponte, porquê que a gente chama, ele é o sumo pontífice, a grande ponte, mas Jesus é a única ponte, que liga o homem a Deus, porquê? Porque ele é o homem, e ao mesmo tempo ele é Deus, ninguém mais é homem e é Deus, então ninguém mais pode ser ponte entre Deus e os homens, ninguém mais pode ser salvador, entendeu porquê? A igreja teve que enfrentar sete séculos, salvador, entendeu porquê? A igreja teve que enfrentar sete séculos, a heresia diária, no ano 325, negava que Jesus era Deus, o arianismo, a igreja teve que condená-lo, depois, uma outra heresia negava que Jesus, tivesse natureza humana, uma heresia que se chamou monofisismo, mono quer dizer um, física quer dizer natureza, não é? Então, um herege que era patriarca de Constantinopla, começou a dizer, não, Jesus não tem natureza humana, ele não é homem, o verbo faz o papel, só, a igreja disse, não, ele é homem, ele é Deus, ele tem natureza humana, ele tem natureza divina, e aí foi, meus irmãos, até o ano 680, no concílio terceiro de Constantinopla, onde a igreja teve que combater ainda, uma última heresia, chamada monoteletismo, que queria dizer, que Jesus não tinha vontade humana, a igreja disse, teve vontade humana, no Calvário, a vontade humana de Jesus, foi fugir da cruz, ele falou para o pai, pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, falou ou não falou? Falou, era a vontade humana de Jesus, claro, qual é o homem que não estremece, quando sabe que vai passar por uma cruz, ele sabia porque ele era Deus, mas ele disse para o pai, não faça a minha vontade, faça a tua vontade, então, o concílio do ano 680, em Constantinopla, nos ensinou uma coisa muito bonita, Jesus tem duas vontades, humana e divina, mas a vontade humana de Jesus, sempre foi sujeita, submissa, harmoniosamente, a vontade divina, faça pai, a tua vontade, não a minha, eu vim para fazer a tua vontade, lembra daquele, daquele episódio, que ele estava ali, na cidade de Sicar, com aquela samaritana, era hora do almoço, meio dia, ele e os discípulos, disseram, estavam com fome, e os discípulos disseram, não vai comer alguma coisa, ele disse, eu tenho um alimento, que vocês não conhecem, o meu alimento, é fazer a vontade, do meu pai, não a minha vontade, é uma lição para nós, é uma lição para nós, nós muitas vezes, queremos fazer a nossa vontade, que é contra a vontade de Deus, quando é que a gente peca? a gente peca, quando a gente quer fazer a vontade de Deus, e desobedecer, quer fazer a nossa vontade, numa coisa, inclusive errada, desobedecendo a vontade de Deus, desobedecendo o mandamento de Deus, então Jesus, nos dá uma grande lição, na sua agonia mortal, do Horto das Oliveiras, pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, se não é possível, seja feita a tua vontade, não a minha, e bebeu aquele cálice, até a última gota, qual foi, a última palavra, que Jesus disse na cruz, antes de entregar o Espírito ao pai, consumatum est, tudo está consumado, cumpri pai, cumpri tudo o que o Senhor quis, que eu cumprisse, na minha vida aqui na terra, nas tuas mãos, agora eu entrego o meu Espírito, Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida, e eu retomo a minha vida, porque Ele é Deus, então Ele só entregou, a vida humana dEle, nas mãos do pai, a morte, depois que Ele bebeu, todo, aquele cálice, de dor, que Ele tinha que beber, para que nenhum homem, nenhuma mulher, em todos os tempos, e em todos os lugares, pudesse ficar sem a graça, da salvação, da redenção, que maravilha, meus irmãos, que beleza, tudo isso que Jesus fez, e que a igreja nos ensina, então, esse é o primeiro ponto, do sábado, o rei dorme, e foi levar aos mortos, a salvação, o segundo ponto, que a igreja, lembra para nós, é aquele coração, transpassado pela espada, quando o Papa João Paulo II, era vivo, houve uma campanha, para que o Papa, declarasse um dogma, de Nossa Senhora, chamado, corredentora, o Papa recebeu, parece que 4 milhões, de assinaturas, pedindo que ele, declarasse, Nossa Senhora, corredentora, o Papa não quis, por quê? porque o Conselho Vaticano, também já tinha, estudado isso, e não quis, declarar Nossa Senhora, corredentora, porque isso poderia, dar confusão, poderia alguém, pensar, que sem Nossa Senhora, Jesus não podia, salvar o mundo, podia, Deus pode tudo, não é? Ele podia, mas daí o Papa, disse uma coisa, muito bonita, não precisamos, chamar Nossa Senhora, de corredentora, basta dizer, que ela é aquela, que mais cooperou, com a obra, da redenção, aquela, que mais cooperou, com a obra, da redenção, e é claro, ela deu, a carne, ao verbo, de Deus, o verbo, se fez carne, no seio, da Virgem Maria, e habitou, entre nós, mas não só isso, ela o serviu, durante toda a sua vida, aquele coração, transpassado, pela espada, meus irmãos, lembra o que a igreja, chama de sete dores, da Virgem Maria, é uma devoção, muito bonita, que vale a pena, você todo dia, pensar nessas sete dores, depois de cada dor, você rezar uma Ave Maria, Nossa Senhora, prometeu, a salvação, a graça, do arrependimento, na hora da morte, se for preciso, para quem faz isso, prometeu, a uma santa, então, nesse sábado santo, é também, o dia da gente, olhar para aquele coração, transpassado, pela espada, de Simeão, e aliás, essa é a primeira dor, de Maria, depois de 40 dias, que Jesus nasceu, ela e José, levaram o menino, ao templo, para apresentar, a Deus, por quê? porque era, lei judaica, lei mosaica, que o primogênito, devia ser oferecido, a Deus, e para poder resgatá-lo, para poder trazê-lo, de volta para casa, então, os pais ofereciam, uma oferta, se os pais eram ricos, podiam oferecer, um boi, uma ovelha, e se os pais eram pobres, ofereciam, um casal de, pombos, um casal de rolas, foi o que Nossa Senhora, e São José, apresentaram, que coisa bonita, não é? a simplicidade, a pobreza, São Paulo diz, que Jesus se fez pobre, para tornar, todos nós ricos, mas, naquela hora, que Nossa Senhora, e São José, apresentavam o menino, aquele velho Simeão, com Ana, aquela profetisa, o velho Simeão, tomou o menino nos braços, e disse, o quê? esse menino, será colocado, como sinal de contradição, sinal de contradição, quer dizer, muita gente, vai ser contra ele, muita gente, vai ser contra a igreja dele, porque ele vai colocar a verdade, e muita gente, não vai aceitar a verdade, é hoje, porquê que muita gente, não gosta da igreja? porque a igreja, diz a verdade, a verdade de Deus, a igreja, não aceita mentira, a igreja, não aceita, soluções fáceis, para problemas difíceis, a igreja, não aceita, por exemplo, distribuir camisinha, para controlar a AIDS, a igreja, ensina a castidade, como é uma verdade, doída, mas uma verdade, que cura, então o povo, reclama da igreja, sinal de contradição, e o profeta, disse para Nossa Senhora, uma espada, vai transpassar sua alma, para que sejam revelados, os segredos, dos corações, você vai sofrer, eu fico pensando, meus irmãos, aquela menina, que tinha 16 anos, aquela menina, que tinha 15 anos, talvez, certamente, Nossa Senhora, carregou na sua mente, no seu coração, essa espada, a vida toda, não demorou nada, porque se um profeta, diz a ela, uma espada de dor, vai transpassar seu coração, e não demorou nada, imediatamente, a espada apareceu, porquê? porque o terrível Herodes, já queria matar o seu filho, e Nossa Senhora, tem que fugir, para o Egito, às pressas, aquela devoção bonita, de Nossa Senhora, do desterro, foi desterrada, para o Egito, meus irmãos, eu já fiz essa viagem, eu já fiz essa viagem, de Tel Aviv, em Israel, até o Cairo, no Egito, nós saímos, às quatro horas da manhã, num ônibus, com ar condicionado, para atravessar um deserto, de quarenta e cinco graus, saímos, quatro horas da manhã, atravessamos, todo o deserto, e fomos chegar no Egito, às seis horas da tarde, Nossa Senhora, fez isso, caminhando com José, com o recém-nascido, no colo, a espada, de Simeão, penetrava, o seu coração, e depois, que eles voltam, imagine vocês, põe a sua imaginação, para funcionar um pouco, aquele casal, que sai de uma terra, onde fala o hebraico, fala o aramaico, e vai lá para o Egito, onde se falava o grego, e José e Maria, não falavam grego, num povo estranho, numa terra estranha, tem que arranjar emprego, para sobreviver, para fugir, da fúria de Herodes, que, que queria matar o menino, ou meus irmãos, como Nossa Senhora, sofreu, como São José, sofreu, a igreja também, lembra para nós, as dores de São José, sete dores de Maria, sete dores de São José, porquê que a igreja coloca sete, porque vocês sabem, que o sete, é o número da plenitude, o sete, é o número sagrado, são sete sacramentos, ou seja, aí estão, todas as dores, representadas, nessas sete dores, mas são muito mais, e aí, quando o menino, tem doze anos, Maria, experimenta essa espada, pela terceira vez, ela vai para Jerusalém, com o menino, e o menino, fica no templo, não é? a gente conhece aquilo, e Maria José, desesperada, procurando o menino, três dias, vocês já pensaram, que angústia, dessa mãe? todos vocês, sabem, como uma mãe, fica angustiada, quando perde o seu filho, numa praia, perde o seu filho, numa multidão, a mãe fica desesperada, agora vocês, imagina a mãe, do filho de Deus, perder aquele, que ela sabia, que era Deus, quando Nossa Senhora, encontrou o menino Jesus, o que ela disse para ele? meu filho, por que você fez isso? o teu pai, e eu, estávamos, aflitos, se procurando, é a única vez, que eu vejo, o coração de Nossa Senhora, aflito, porque ela perdeu Jesus, eu acho que ela quer dizer, para você também, você só deve ficar aflito, se você perder Jesus, se você perder Deus, por causa do pecado, na alma, fique aflito, procure Deus, até encontrá-lo de novo, nem que você demore, três dias, mas busque Deus, de novo, vai ter ser a dor, do coração de Nossa Senhora, e depois da quarta dor, meus irmãos, quando ela encontra o seu filho, no caminho do Calvário, quem é que pode, explicar isso? quem é que pode, experimentar, a dor, que essa mulher, experimentou? encontrou Jesus, flagelado, da cabeça aos pés, você sabe, que Jesus foi chicoteado, quarenta vezes, com um chicote, que tinha três, lanças, e na ponta, de cada chicote, tinha, ossinhos, de carneiro, que é para que aquele, Jorge, quando batesse, na carne de Jesus, rasgasse, o corpo de Jesus, o corpo de Jesus, foi todo rasgado, tem um livro chamado, A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, é um cirurgião francês, chamado Pierre Barbet, que durante 25 anos, estudou a paixão de Cristo, e ele conta, meus irmãos, esse livro tem aqui, na Canção Nova, A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião, ele conta, o horror, o horror, porque ele estudou, como cirurgião, ele fez até, crucificação de cadáver, no laboratório dele, para entender, como é que Jesus sofreu, esse médico cristão, ele disse, que ele sofreu, tanto, tanto, que ele não conseguia, mais fazer a Via Sacra, porque quando ele ia fazer, a Via Sacra, ele desmaiava, porque ele entendeu, até o fundo, que Jesus sofreu, impressionante, e toda a Nossa Senhora, encontra com Jesus, esmagado, não é? Coroado de espinhos, e a coroa de espinhos, não foi uma coroa, foi um capacete de espinhos, as pessoas, que estudaram profundamente, o Santo Sudário, detetaram, trinta e tantos furos, no couro cabeludo, de Jesus, foi um capacete, com espinhos, de três, quatro, cinco centímetros, cada um, lá na Terra Santa, a gente vê, essa árvore, que tem esses espinhos, e os soldados, com a cana, batiam na cabeça dele, é impressionante, meus irmãos, Nossa Senhora, encontra com o Seu Filho, desse jeito, coroado de espinhos, a sua túnica, colada, no corpo sangrado, carregando uma cruz, que era o pior, suplício, que havia no Império Romano, o cidadão romano, não era crucificado, o cidadão romano, era decapitado, porque a crucificação, era terrível demais, a pessoa ficava pendurada, numa cruz, durante três, quatro, cinco, dez horas, até morrer, por asfixia, Jesus morreu em três horas, mas havia pessoas, que passavam a noite, crucificado, é porque ele foi, ele sangrou muito, ele perdeu muito sangue, então ele morreu mais rápido, e Nossa Senhora, encontra com o Seu Filho, no Calvário, desse jeito, eu queria perguntar, para as mães, que estão aqui, qual é a mãe, que já passou uma dor dessa, foi a quarta espada, no coração, de Nossa Senhora, depois ela chega ao Calvário, com o Seu Filho, e vê Seu Filho, ser crucificado, a mão direita, pregada na cruz, a mão esquerda, pregada, levantada, os pés pregados, e essa mãe, assistiu tudo, e ficou ali, três horas, vendo aquele filho, morrer de dor, meus irmãos, o que Nossa Senhora, sofreu por nós, não foi brincadeira, e isso não é teatro, isso não é encenação, isso é um fato histórico, o evangelista, narra, aos pés da cruz de Jesus, estavam as três Marias, Maria, a mãe de Jesus, Maria, Madalena, e Maria de Cléofas, a mãe do discípulo, Tiago Menor, e de José, até Jesus morrer na cruz, o evangelista diz, estava de pé, aos pés da cruz, oferecendo o seu filho, pela salvação, de toda a humanidade, foi a quinta dor de Maria, veja que coisa profunda, meus irmãos, eu até escrevi um livro, sobre isso, a sexta dor de Maria, quando ela recebe, o seu filho morto, nos seus braços, Michelangelo, esculpiu, quatro, Pietás, Nossa Senhora da Piedade, com o filho no braço, lá na basica de São Pedro, está uma das Pietás, de Michelangelo, o filho morto, no colo da mãe, que dor, aquela mulher sofreu, foi a sexta espada, no coração de Maria, a sexta dor, e a última dor, no coração de Maria, foi a dor, dela sepultar o seu filho, às pressas, veja que coisa terrível, meus irmãos, por mais que uma mãe, sofra com a morte de um filho, pelo menos a mãe, pode velar um pouco, o seu filho, que seja uma tarde, que seja uma noite, que seja uma manhã, que seja, Maria não pode, velar o seu filho, por quê? Porque Jesus morreu, às três da tarde, às seis horas, acabava, a sexta-feira santa, a sexta-feira, e o sábado, era o grande dia, da páscoa dos judeus, que nem, não podia ficar, nenhum crucificado, na cruz, e não podia ficar, ninguém sem enterrar, então, Jesus teve que ser enterrado, às pressas, de três da tarde, às seis da tarde, José de Arimaté, foi pedir a Pilatos, Pilatos concedeu o corpo, eles correram, para o sepulcro, novo, de José de Arimatéia, José de Arimatéia, o envolveu, num lençol, que é o Santo Sudário, de Turim, e as pressas, sepultaram Jesus, Maria não pôde, nem chorar o seu filho, vejam gente, como foi, doloroso, para Nossa Senhora, tudo isso, a gente chama, de Nossa Senhora, da Soledade, Soledade, quer dizer, solidão, tem uma cidade aqui em Minas, que chama-se, Soledade, é a solidão, de Nossa Senhora, que, que solidão, que saudade, quem já perdeu, sua esposa, quem já perdeu, seu marido, quem já perdeu, um filho, sabe como dói, essa saudade, doente querido, que partiu, não é, e para Nossa Senhora, o seu filho, então, nesse silêncio do sábado, a gente precisa meditar, tudo isso, como Nossa Senhora, é mãe bondosa, e contemplando, as dores, de Nossa Senhora, a gente sabe, encontra, alívio, para as nossas dores, se ela sofreu tanto, de pé, eu também vou, com a ajuda dela, sofrer, também de pé, um grande santo, da igreja, São Luís de Monfort, aquele que escreveu, o tratado, da verdadeira devoção, à Virgem Santíssima, que o Papa João Paulo II, disse que foi, o melhor livro, para ele, sobre Nossa Senhora, o tratado, de Monfort, ele diz assim, Nossa Senhora, não tira a nossa cruz, porquê? Porque é a cruz, que nos salva, Jesus diz, quem quiser ser meu discípulo, tome a sua cruz, a cada dia, e me siga, então São Luís diz assim, então Maria, não toma a nossa cruz, mas ele diz assim, ela adocica, a nossa cruz, que história é essa? Ele explica, quando uma criança, precisa tomar um remédio, e o remédio é amargo, e a criança, não consegue tomar o remédio, o que a mãe faz? A mãe põe açúcar no remédio, adocica o remédio, ela não tira o remédio, não, ela põe açúcar, faz a criança beber o remédio, é o que Nossa Senhora faz, ela adocica a sua cruz, ela não toma a sua cruz, mas ela se põe do seu lado, como ela se põe do lado de Jesus, até o Calvário, e ficou ali até o Calvário, e a igreja ensina, que Nossa Senhora, é a nossa mãe de verdade, eu ouvia, o Marcio Mendes, falar disso aqui de manhã, a gente não entende, muitas vezes, o sofrimento, porque que ele bateu a nossa porta, mas Deus sabe, ainda que eu não entenda, agarre nas mãos de Nossa Senhora, agarre nas mãos de Nossa Senhora, ela é nossa mãe de verdade, a penúltima palavra que Jesus disse na cruz, qual foi? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe, depois que Jesus já tinha nos dado tudo, depois que Jesus nos deu a sua vida, o seu sangue, deu tudo, ele, 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 ele deu a última coisa que ele tinha para nós, era a sua mãe, para que? para ser a sua mãe, filho, eis aí a tua mãe, e o evangelista de São João, diz que ele o levou para casa, e lá em Éfeso, na Turquia, eu já estive três vezes, na casinha que Nossa Senhora morou, com São João, é, porque São João foi para Éfeso, Éfeso era uma das cidades importantíssimas, lá da Ásia Menor, era a capital, não é? Templo sagrado do imperador, pagão, Nossa Senhora foi para lá morar com São João, os arqueólogos encontraram, lá no alto de Éfeso, a casinha, onde Nossa Senhora morou com São João, que coisa linda, Ele a levou para a sua casa, então Nossa Senhora, meu irmão, é o grande socorro, que Jesus dá para você, na hora do seu sofrimento, na hora que você não sabe mais, como enfrentar aquele sofrimento, na hora que as suas lágrimas, já não, já não são suficientes, para aplacar a dor do seu coração, já não são suficientes, para aplacar a dor do seu coração, pegue o texto de Nossa Senhora, pegue o rosário de Nossa Senhora, e vá dizendo, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora, aqui e agora, e na hora da minha morte, quando você diz, Santa Maria, Mãe de Deus, você está dizendo, a Senhora pode tudo, porque a Senhora é Mãe de Deus, o que a Mãe de Deus não pode? São Bernardo de Claraval, o doutor da igreja, dizia, Maria é a onipotência suplicante, tudo que ela suplica a Deus, ela consegue de Deus, então, esse é o segundo ponto, do Sábado Santo, o primeiro, a descida aos mortos, o segundo, as dores de Maria, e também as dores de José, eu não vou me deter, nas dores de José, só por causa do tempo, mas era muito bonito, se vocês pudessem meditar, também hoje, as dores de São José, porque se Maria é a Mãe de Jesus, se Maria é a nossa Mãe, São José é Pai de Jesus, e São José também é nosso Pai, Pai da igreja, Pai de cada um de nós, e o terceiro ponto, do Sábado, claro, é a esperança da ressurreição, meus irmãos, a ressurreição mudou a face da terra, a ressurreição de Jesus, não mudou só o cristianismo, a ressurreição mudou a face da terra, eu queria ter tempo aqui, para detalhar isto, com mais, detalhes, mas não vai ser possível, a última frase que Jesus disse, antes de subir para o céu, qual foi? Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículo 20, eis, que eu estou convosco, todos os dias, até o fim do mundo, que promessa maravilhosa, meus irmãos, ele não disse, eis que eu estive, nem eu estarei, ele disse, eis que eu estou, no hoje da nossa vida, no hoje da história, no hoje de cada um, eis que eu estou, convosco, todos os dias, ressuscitado, não tenha medo, o Papa João Paulo II, no final da sua vida, ele disse uma frase maravilhosa, não tenham medo, porque o Senhor ressuscitado, caminha conosco, como ele caminhou, com os discípulos de Amaus, como ele caminhou, 40 dias, com os discípulos, depois de ressuscitado, ele caminha conosco, eis que eu estou, convosco, todos os dias, ele está na Eucaristia, você o recebe no coração, ele habita em nós, desde o batismo, o Senhor ressuscitado, gente, esse é o milagre da igreja, este é o milagre da igreja, Jesus ressuscitado, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, tinha tudo para dar errado, tinha, porquê? Porque Jesus não escolheu, doze homens, que eram os grandes generais da época, nem os grandes filósofos, gregos e romanos da época, e nem os grandes homens ricos da época, e nem os grandes sábios da época, Jesus de Nazaré escolheu doze, eu quase que podia dizer miseráveis, pescadores da Galiléia, que condição esses homens tinham, de levar a salvação, o Evangelho para o mundo inteiro, gente, um Pedro caboclo, um André caboclo, pescador, um Tiago, um João, caboclo, pescador, da Galiléia, lá do fim do mundo, Natanael perguntou para Felipe, alguma coisa boa, pode sair da Galiléia? era o fim do mundo, a Galiléia, e Jesus vai ali, escolher, doze homens, a maioria analfabetos, para transformar o mundo, mas Jesus sabia, que não seria a força deles, seria o poder dele ressuscitado, que faria com que essa igreja, fosse para a Ásia, fosse para o norte do Egito, fosse para Roma, fosse para a Espanha, fosse para a Inglaterra, fosse para o Oriente Médio, meus irmãos, no século I, no norte da África, já tinha mil e quinhentas, sedes episcopais, menos de mil anos, menos de cem anos, depois da morte de Cristo, no norte da África, já tinha mil e quinhentas, sedes com bispos, quem fez esse milagre? E os cristãos foram para Roma, e os romanos, quiseram massacrar os cristãos, a partir do ano 64, Nero, Trajano, Domiciano, Vespasiano, Décio, Diocleciano, quiseram esmagar os cristãos, e queimavam os cristãos vivos, e jogavam os cristãos nas arenas, jogavam os cristãos, quantos escravos se converteram, Santa Blandina, em Lyon, na França, Santa Perpétua, Santa Felicidade, o que dava, meus irmãos, a esses mártires, a coragem de enfrentar a morte, de não negar Jesus, não apostatar, não queimar incenso, a um Deus falso, ao imperador César, que se fazia de Deus, o que dava a esses cristãos, esse suplemento de alma, Jesus ressuscitado, neles, que coisa impressionante, e essa igreja chegou até nós, essa igreja chegou até nós, são dois mil anos, nunca houve na história da humanidade, uma instituição que tivesse dois mil anos, que tivesse duzentos e sessenta e seis chefes, papas, nunca, que beleza, o Senhor prometeu, as portas do inferno, não prevalecerão contra ela, porque essa igreja, é minha, sobre ti Pedro, edificarei, a minha igreja, e as portas do inferno, esquece, esquece Satanás, nunca, você vai destruir, a minha igreja, é verdade, que Jesus não prometeu, que a gente não ia sofrer, Jesus não prometeu, que não haveria mártires, isso Ele não prometeu, mas Ele prometeu, que nós nunca seríamos vencidos, é o mais importante, é o mais importante, é isso meus irmãos, é isso, que daqui a pouco, nós vamos celebrar aqui, a vitória da ressurreição, a vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, a vitória sobre o inferno, a vitória sobre o mundo, que trouxe a igreja até nós, nós temos uma tradição, a dignificar, nós temos uma tradição, a dignificar, nós temos um zelo, a cuidar, muitos morreram, antes de nós, muitos derramaram, o seu sangue, e ainda estão derramando, para que nós possamos viver, a beleza da nossa fé, amém, vamos ficar ali em pé, vamos responder a esse convite, a confiar num Deus, que sabe resolver coisas impossíveis, O sol vai se pondo, mas um dia vai chegando ao fim, a chama da esperança, ainda queima no coração, a estrada é muito longa, mas a vida não acabou, eu sei, meus olhos não enxergam a vitória, mas existe o Deus de amor, mas existe o Deus de amor, que me ensina, não perder a fé, mesmo se a fé é pequena, milagres acontecerão, vou confiar, no Deus da aliança, que abriu o mar vermelho, quando não havia mais saída, vou confiar, no Deus que nos deu o seu filho, para nos salvar, e nos deu a aliança eterna, vou confiar, pegar a mão da pessoa, que está do seu lado, segura na mão dessa pessoa, Deus ama, Deus ode, Deus encontrar, preste atenção, os passos que eu dei sem você, só me fizeram fracassar, só me fizeram fracassar, de tanto que eu já chorei, me arrependo dos meus planos, me arrependo dos meus planos, senti nada, para...